Hoje sou carne suja, amanhã serei podre Hoje sou a cura, amanhã sentirei dores Me acho louco por não ser ignorante Mas só de achar, já estou sendo Hoje sou guerreiro, que vai avante Amanhã estarei exausto, eu me rendo Hoje eu vivo e senti sentimentos conturbados Vi um homem no alto do pódio Vi também, um homem maltrajado Que me explicou como funciona o ódio Ele me disse, observe ao seu redor De norte a sul, abri o que segui mundo Chamou de estrume e vi Que o ódio é um MCU Imaginei um amanhã onde a paz era constante Não, meros resquícios, o que é a paz pra você? Reflita sobre isso, língua dos anjos Língua dos anjos cortadas, podadas Como árvores, dragões, dragões, dragões Joguem fogo nas muralhas, na seleção natural Vocês não vivem na história social Só recritem e continuam ocupando a maçã do Éden Não olham pra si mesmo, vão acabar no éter De frente para um espelho Canibal na selva, permanece inativo Curu, vira sem trégua, voltei pra proteger os nativos Quando falo rastafari, eles acham graça Querem ter um corpo estalho, um habitat sem mata Império romano, senhor feudal, senhor de engenho Só muda época, as mil e quinhentos Jesuítas contra o meu povo Entramos na idade das trevas E aí, aí, vou te passar o contexto aqui Em um solo fértil Lançaram um solo melancólico Defamaram nossos deuses, o clero Implantaram e nos apresentaram ao deus católico Daí pra frente, só calçou, terror Sofrimento e rancor Manipulação, a crença Homem branco, ciclo de morte, doenças Achei a relíquia perdida Procurei pensar em uma cláusula Abre a caixa de Pandora Vi os homens destruindo a megafauna Criei meu próprio tempo Porque minha metragem é curta Meu interior eu contemplo Tomado por energia escura Língua dos anjos Língua dos anjos Cortadas, podadas Como árvores Crença Díngua dos anjos Crença